Meu nome é Ana, a viagem foi muito legal, eu sinto que eu aprendi muita coisa, eu acho que uma das coisas que mais agregou foi o momento em que todo mundo conversava e os momentos que a gente teve para ver como fazer o tratamento, as dúvidas, acho que isso foi muito, isso foi o que mais me ensinou de tudo. Tinha muita coisa que eu ainda, por estar começando, não sabia. A pousada é boa, eu achei a comida muito gostosa, vou sentir falta da comida, que eu gostei muito. E eu sou de São Paulo, esqueci essa parte.